Pessoal, acabei de fazer aqui uma lista com alguns modelos de cassete para mountain bike de 12 velocidades que não são da Shimano e nem da SRAM. São 7 modelos que eu vou mostrar aqui para vocês, alguns vocês vão ver que tem um preço bastante acessível e aí faz toda a diferença para quem não está podendo investir muita grana. Alguns nem é muita questão de preço, é mais de curiosidade também, eu estou trazendo aqui para a gente conhecer também algo fora daquilo que muita gente está mais acostumado. Até porque também vale a pena a gente estar por dentro de tudo isso. Então bora conferir porque é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Olá pessoal, eu sou o Moisés Neyron, seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Primeiro modelo KCNC 12 velocidades 9,52. Olha só esse range que tem aqui pessoal, 578%. Vocês já viram a diferença aí no escalonamento, já sai um pouquinho diferente daquilo que a gente está bem acostumado. Vai do 9 na engrenagem menor até o 52 na engrenagem maior. A pesquisa que eu fiz sobre ele na internet é que ele é comparado ao XTR da Shimano e ao XX1 da SRAM. Basicamente a gente fazendo um comparativo rápido é mais ou menos parecido mesmo com esses dois modelos. Mas esse modelo aqui galera é um modelo padrão de cubo com Freehub XD, ou seja, é o padrão que se encaixa dentro da SRAM. Ele pesa aproximadamente 352 gramas, ou seja, é um cassete bastante leve. E uma das coisas que eu gostei aqui é o escalonamento dele. Ele não tem aquele escalonamento final, por exemplo, que a SRAM tem, já que a gente comparou ele aqui com a SRAM. Normalmente a SRAM pula ali do 42 para o 52 nos dois últimos COGS, né, os COGS maiores. Eu já falei disso no canal inclusive. Só que esse aqui, os dois últimos COGS, ele vai do 46 para o 52. Então na minha opinião é um escalonamento muito bacana. Além disso, ele também possui dois tipos de materiais na sua construção. Exatamente metade do cassete, que vai do COG 9 do menorzinho até o 26. Ele é todo em aço. E os demais COGS, da metade até o final, ou seja, do 30 até o 52, aí ele já é em alumínio. Então é um cassete que aparentemente é muito construído, bastante interessante. Já com relação ao preço, se você importar, ele vai estar na faixa de uns R$ 1.200 a R$ 1.400. É um preço aproximado, porque inclusive eu não encontrei ele em dólar, somente em euros. De qualquer forma, o link, se você tiver interesse nesse cassete, está na descrição do vídeo. Aliás, não apenas só desse modelo, mas de todos os outros modelos que eu vou falar aqui, todos eles estão na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado desse vídeo. Bora para o próximo. O número 2 é o Leonard Racing General Lee 948, de 12 velocidades também. Esse aqui tem um escalonamento bem peculiar, né? Vocês viram aí que ele é um 948, mas ainda assim de 12 velocidades. Cogzinho menor de 9 velocidades e o Cog maior de 48 velocidades. A vantagem desse cara aqui, apesar de ele não ter um Cog maior, como a gente vai ver os demais aqui, de 50 pelo menos, ou 52, é que ele fica com um escalonamento bem interessante. Ele acaba não dando saltos grandes, ou seja, não tem grandes gaps. Como ele não tem esses saltos tão grandes, a probabilidade é que ele tenha uma troca de marcha mais suave. Então, galera, ele tem um range de até 533%, está pesando na casa uns 354 gramas, é um cassete leve. Tem essa construção dele diferenciada, gostei desse cassete douradão, para você que quer, de repente, ostentar um pouquinho mais. Só pelo nome do cassete você já vê que é algo peculiar, algo diferente, né, galera? Então, é um cassete aparentemente muito bonito. Ele é construído com dois tipos de materiais, onde os três últimos Cogs, ou seja, os Cogs maiores, ele está em alumínio e todo o restante em aço. E é um cassete que está custando na casa dos R$ 1.800 até R$ 2.000. Esse é um dos exemplos que eu mencionei no início. Não é um modelo que a gente está colocando na lista, porque ele vai custar mais barato, mais em conta, vai ser mais acessível. Em relação a Shimano e SRAM, por exemplo, que a gente habitualmente está acostumado, né? Mas é muito mais pela questão aqui, realmente, da curiosidade de trazer um modelo diferente. Bom, e agora o número 3, por falar em curiosidade, galera, tenho certeza que esse modelo aqui, no mínimo, vai te deixar curioso. Eu tive que colocar esse modelo na lista, porque eu realmente achei ele, pelo menos, diferente. Esse aqui é o cassete da marca Rotor, modelo 1-13. Deu para entender, galera? Não, vocês não ouviram errado. Não é 1-12, não é 1-11, é 1-13. A proposta desse cassete aqui, como vocês viram, primeiro, é para ele ser diferente. É diferente de todos eles aqui. Mas o interessante é que, mesmo ele sendo um cassete de 3 velocidades, o range dele é de 520%. É como se fosse um cassete da SRAM, por exemplo, 10-52. Então, o que tem de diferente? Eles colocaram mais uma engrenagem ali no meio, para ter um escalonamento ainda mais suave. A troca de marcha aqui, tende a ficar mais suave, justamente por causa disso. Colocar uma marcha mais intermediária no meio das velocidades que a gente vai encontrar, que vai desde o 10, aí não é 9, tá bom? Como os demais, de repente você já pensou, ah, vai ter um 9. Não, vai desde o 10 até o 52. E ali dentro tem 13 marchas. Mas sabe qual é o grande problema? É que, inclusive, ele tem o próprio padrão de cubo, com o próprio padrão de freehub também. Então, o padrão dele é rotor. Ou seja, não é XD, que é SRAM. Não é HG, que é Shimano, e também serve para alguns da SRAM. E também não é o micro spline da Shimano. Você vai precisar trocar cubo, freehub, e aí troca de cubo, freehub, pode também implicar em troca de raios e mais alguns ajustes que você vai ter que fazer. Mas ele é muito diferente, né, pessoal? Ele também é um cassete construído com dois tipos de materiais. Metade dele é em aço e a outra metade em alumínio. Ele pesa aproximadamente 361 gramas. Então, é um cassete super leve também. Tem ótimas características. Na minha opinião, parece até bom demais para ser verdade. Agora, com relação ao preço, eu nem vou colocar aqui. Eu vou dizer para você que... Para você comprar um cassete desse, você vai ter que separar um rim seu e uma córnea também, tá? Então, separa um dos dois aí. Ou os dois, quem sabe até. E aí você vai conseguir comprar um cassete desse. Modelo número 4. Agora sim, já vamos entrar em marcas que talvez você já tenha ouvido falar bastante. E você já deve ter até pesquisado para ver se isso aí realmente era bom ou não. É o modelo Absolute 12V 1152. Absolute é uma marca que eu duvido muito que você não conheça, tá? Inclusive, eu já fiz review de cassete deles aqui também, tá? É exatamente esse cassete que eu vou falar aqui agora. Que é o cassete 1152, padrão HG da Absolute. Esse cassete eu também coloquei na lista porque eu acho interessante o custo-benefício dele. É um cassete que não custa caro. Na verdade, esse cassete aí você compra ele na faixa de 300 reais. Então, é muito interessante. Ponto negativo dele que é um pouco mais pesado do que os outros. Mas, está na média dos cassetes que a gente encontra por aqui. Ele pesa aproximadamente 600 gramas. Aproximadamente isso aí. Uma vantagem que eu acho dele é o escalonamento. Esse escalonamento dele que vai do 11 ao 52 é um escalonamento muito legal. Porque as velocidades finais têm intermediárias boas. E a minha dica para você utilizar um desse aqui, por exemplo, é você ser extremamente cuidadoso, tá? Você vai ter que cuidar o dobro como quanto se fosse de outro. Até de outras marcas como Shimano e SRAM que, digamos, são melhores. Tem construção maior? Melhor? Tem? Com certeza tem. Não é à toa que estão aí à frente, né galera? Mas você pode usar um cassete desse sendo uma pessoa mais cuidadosa. Limpando com mais frequência, com mais regularidade. Mantendo a lubrificação dele em dia. Isso aí tudo vai fazer com que você consiga utilizar por bastante tempo um cassete desse aqui. Mesmo sendo um Absolute que gera bastante preconceito entre muita gente aí. Eu coloquei ele na lista aqui porque acho que vale a pena também. Além disso, lógico, né? Sai fora daquele padrão da proposta desse vídeo de não ser nem SRAM e nem Shimano. Sunshine de 12 velocidades, 11,52. Esse modelo, pessoal, tem uma proposta bem parecida com o da Absolute. Desconfio até que talvez eles andem trocando figurinhas ali na construção. Acredito que alguém está construindo para as duas marcas porque eles são até bem parecidos. Visualmente também são parecidos. Você vê ali que, cara, às vezes você só consegue ver na descrição a diferença deles. Então, o cassete da Absolute e esse Sunshine são bem parecidos também, tá? Além disso, o escalonamento deles também é bem parecido. Vai do 11 até o 52, sendo que ele também tem aquele lance bem bacana que eu gosto. Já expliquei para vocês. No final, lá na redução final, vai do 46 para o 52, que é aquilo que eu acho bem melhor do que o 42 para o 52. Porém, um ponto negativo nele, até em relação ao Absolute, é que esse aqui é um pouco mais pesado. Ele está pesando cerca de 720 gramas, quase um quilo de cassete, galera. Já o Absolute está na casa dos 600, né? Mas a boa notícia é que ele também tem um preço bem acessível. Na casa dos 300 reais, inclusive, você já consegue comprar esse cassete também. E ele também é compatível com o padrão HG de FreeRAM. Número 6 é o ZTO de 12 velocidades 950. É uma opção que eu considero bastante interessante aqui na nossa lista. E esse modelo que eu separei é a versão compatível com o padrão XD da SRAM. Tem um escalonamento interessante que vai do 9 até o 50, ou seja, já tem um cog menor ali. Até quero aproveitar para falar um pouquinho da vantagem desse cog menor aí, né? Eu estou falando desse cog menor o tempo inteiro, esse cog de 9 velocidades aí. A vantagem, galera, é que você tendo um cog menor de 9 velocidades, para você, por exemplo, que está usando uma coroa maior, uma coroa grande, para poder ter velocidade final num plano. Porque talvez você tenha um cassete com 11 dentes ou até 10. E aí você coloca ali uma coroa 36, 34, 38, muita gente coloca. Você consegue ter um retorno muito maior da sua potência, porque você não gira tanto com uma coroa maior. Mas, em consequência, você acaba sofrendo um pouco mais em subida. Para muita gente, às vezes, acaba sacrificando demais, né? E quando você tem um cog menor, significa que você não precisaria ter uma coroa tão grande lá na frente. Então, o interessante aqui, se você for migrar para um cassete desse, por exemplo, ou se você tiver um com um cog menor que seja 11, vai migrar para um que tem 10. Ou do 10 para o 9, ou então do 11 direto para o 9. Galera, faz muita diferença. Aí você pode estar pensando, ah, mas é um dente só. Só que isso vai implicar em várias coisas. Você vai ter ainda mais uma aplicação de força ainda mais redonda. Você vai conseguir aplicar ainda mais força, vai alcançar uma velocidade ainda maior. Lógico que vai depender das suas pernas aí. Tem que ter perna para isso, tá? Não adianta ter ali uma relação mais pesada, podemos dizer assim, e não ter força para aplicar. Mas se você está bem condicionado para isso, então você vai gostar. E você vai conseguir fazer isso com uma coroa um pouco menor do que a que você tem hoje. E aí você consegue, depois, ter o benefício de uma subida mais confortável, digamos assim. Então esse é o grande lance de diminuir os cogs ali, os pequenininhos, tá bom? Então vale a pena aqui deixar também esse registro aqui, esse relato. Continuando aqui no cassete zito, para quem está na dúvida se isso aqui vale a pena ou não, eu vou dizer para vocês que vale porque eu conheço amigos meus que já pedalam há bastante tempo utilizando o cassete dessa marca e o cassete é bastante durável. Esse modelo especificamente aqui está pesando na casa de umas 500 gramas e ele tem duas composições do seu material. Ele tem o último cog, o maiorzão, o cog de 50 dentes em liga de alumínio e o restante em aço, mas um aço de boa qualidade. É uma das melhores opções aqui da lista, tá? Se você está realmente querendo, se você de repente está assistindo esse vídeo por curiosidade, é bacana, como eu disse, é legal a gente ver outras marcas, outros modelos. Mas se você tem um interesse real de trocar o cassete, de colocar um cassete diferente, seja porque talvez o seu está gasto demais, está na hora de trocar, ou porque você quer migrar para algo diferente, por exemplo, um cassete que tem um cog de 9 velocidades, esse aqui é uma boa opção. Ele está na casa dos 400 reais e o link para ele também está na descrição se vocês quiserem conferir aqui. Quando nós falamos em relação de bicicleta, vamos mais especificamente em cassete, geralmente as duas palavrinhas que vêm na nossa cabeça, na nossa mente é Shimano ou Yuzan? Qual dos dois? Mas digamos agora que a gente tire a Shimano e a Esran do lado. Deixa para o lado aí. Qual é a próxima marca que você, de cara, vai conseguir lembrar aí? Eu já tenho uma aqui que eu já pensei. Se você pensou o Sunrace, essa aí mesmo, acertou, parabéns. Sim galera, Sunrace está se tornando uma marca bastante conhecida e bastante confiável. Então quando nós falamos principalmente em cassetes, porque não tem relatos de que eles produzam uma relação por completo, mas principalmente alguns componentes como o K7, na minha opinião, é uma excelente escolha. Aqui no vídeo, o modelo que eu separei para vocês da Sunrace é o modelo CS-MZ91 de 12 velocidades. Ele não tem nada muito especial no escalonamento, no range dele, é um range de 500%, mas o grande diferencial desse carinha aqui está na qualidade, tá bom pessoal? Esse modelo aqui tem o escalonamento 1050, que é compatível com as versões da Esran. Ele também é construído com dois tipos de materiais, sendo os dois últimos cogs em alumínio e os demais em aço. O ponto negativo dele, na minha opinião, que é aquilo que eu não gosto, é que dentro do escalonamento dele, esses dois últimos cogs dá aquele gapzão que já falei para vocês, né? 42 vai para os 50. Não acho tão interessante, já falei várias vezes aqui, já está até chato eu falar isso aqui, mas é isso aí, eu não curto muito. Porém, é um cassete de extrema qualidade. É um dos melhores, galera, é uma das melhores opções. Não, vou ser sincero para vocês. Na minha opinião, é a melhor opção aqui da lista. Ele está pesando 540 gramas, então também não é assim o mais leve da lista, mas está dentro também do esperado, dentro daquilo que a gente já está acostumado com as outras marcas. E o bom desse cassete é que ele tem um preço acessível, tem uma boa construção, durabilidade. Eu já usei cassete dessa marca, principalmente se você quer economizar um pouco de grana e aí não está podendo ir na linha Shimano, né? E os rankings, a gente sabe que é um investimento maior. Está na casa dos 450 até 500 reais. Varia um pouco porque depende do vendedor, depende de onde você vai comprar. Esse modelo, inclusive, você consegue achar até bem de forma bastante fácil em lojas físicas também. Então, se você quiser ir até a loja, pegar na mão, conferir e tudo mais, para ter certeza antes de comprar, vale a pena também. Mas se você já usou algum cassete da marca, sabe que é bom, já sabe que é confiável, você também pode comprar online normalmente, como é tranquilo de se fazer também, tá? E lógico, né? Como eu disse na descrição desse vídeo, primeiro comentário fixado do vídeo também, tem um link para ele. Esses links que eu coloco aqui, galera, são links já confiáveis, tá? São links que têm desconto e são links que você vai fazer a compra certa. Porque às vezes você não sabe onde comprar, onde que é confiável, será que eu vou receber o produto, será que eu estou comprando pelo melhor preço. Então, eu fiz todo esse, tive todo esse trabalho de separar para vocês já esses links, para vocês não precisarem ter essa dificuldade de pesquisar e tudo mais. Mas, mesmo assim, eu volto a dizer que você é livre para fazer a melhor escolha para você. Não quer comprar por esses links? Não tem nenhum problema. O objetivo aqui é te falar dos modelos, aí você pesquisa aí da forma que você quiser. Bom, pessoal, então esses foram os modelos, que eu sei que tem outros modelos disponíveis, outras marcas, inclusive. Vamos deixar isso para uma segunda parte do vídeo. Inclusive, conto com a ajuda de vocês. Se vocês tiverem algum modelo para sugerir, alguma marca que eu não citei aqui, que vocês já testaram, deixa nos comentários que eu vou anotando aqui, vou separando. E se der tudo certo, eu trago uma segunda parte para a gente falar aqui também, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like agora, me ajuda aí, já que eu te ajudei, me ajuda com o like. Realmente o like faz diferença, então deixa o like e confere a sua inscrição no canal, tá? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.